Música O presidente da Federação dos Pescadores do Amazonas, Valzeny Falcão, nega as acusações da Operação Traíra que aponta fraudes em convênios firmados entre o governo do estado e a Fepesca e diz que no dia 12 de janeiro irá ao Ministério Público para prestar esclarecimentos A Federação se comportou de forma clara, aberta e abriu as portas, não só aqui dentro da nossa Federação como também recebi a equipe de policiais coordenada por delegados que estiveram na minha casa e eles levaram a documentação que acharam que era pertinente O MP apura desvio de quase 8 milhões de dinheiro público destinado por meio de convênios para serem investidos em ações de pesca Segundo a investigação, recursos da Fepesca dobraram em ano de eleição As movimentações alvo da Operação Traíra são do período de 2009 a 2014 Se o convênio coincidiu com o período de ano eleitoral, é uma coisa Agora, eu não sou o governo, quem aprova os projetos e esse projeto foi apresentado plano de trabalho Uma demanda e aonde seria administrado esses cursos É baseado nesses fatos que a Federação irá mostrar o que foi feito, aonde foi feito os cursos O presidente da Fepesca também afirmou que o local foi alvo de despejo nesta quinta-feira pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas indo em desacordo também, segundo ele, com o termo de permissão de uso de bem imóvel Pertencente ao patrimônio público estadual Quem foi que botou isso para funcionar, quem construiu, foi nós E temos em mãos um acordo de cooperação técnica que foi revogado e dava um prazo de 30 dias para nós sair daqui E eu tive que ir bater as portas novamente, conversar com a juíza E a juíza entendeu que a Federação estava na sua justa razão e suspendeu o ato de despejo daqui Música Música